Olha, Polícia Civil e Militar realizam uma operação em Paissandu. Bares da cidade foram fiscalizados. Há muito tempo que a gente tem falado aqui no Balanço Geral que o povo tá reclamando de algumas desordens em Paissandu, de som alto, de som carro barulhento, entendeu? Então a polícia foi pra lá em Paissandu até pra atender um pedido da população. Vai lá, Sigoli. Sigoli Marcão, na tela do Balanço Geral. A polícia chegou de surpresa nos bares. Quem esteve nos locais foi revistado. Em um dos estabelecimentos foi encontrado um foragido da justiça que acabou voltando pra cadeia. Por volta das nove horas da noite nós damos início a uma operação aqui em Paissandu com o objetivo de abordar pessoas em atitude suspeita, bem como fazer a fiscalização em estabelecimentos comerciais onde há denúncia de tráfego de drogas. Em um desses locais nós logramos isso, empreender um traficante aqui de Paissandu que estava dando bastante trabalho pra gente, traficando forte ali no bairro. Foi preciso percorrer também alguns pontos de drogas. Uma casa. Por pouco, nossa equipe de reportagem não foi agredida. Passa aí! Passa aí! Passa aí! A fiscalização continua no decorrer desta semana. Com o objetivo, na verdade, até apreender armas que há ocorrências envolvendo arma aqui em Paissandu e nós estamos também visando, além do combate ao crime de tráfego de drogas, a apreensão dessas armas que estão sendo utilizadas nos crimes. Olha só que interessante! Eu estava olhando as imagens aí, onde é que a droga chega, o ponto final dela. Ela chega na periferia, mas a droga também existe na classe A, no milionário, entendeu? No milionário e no José Rico também tem, entendeu? Porque a droga circula por todo canto, não é só na periferia. Na periferia que a gente fica sabendo, que a gente vê a dificuldade do povo e tal, tal, tal. Passa aí! Passa aí! Vai, 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 volta com a imagem, porque ela ficou brava, ela queria pegar a nossa equipe lá. Vamos ver, vamos ver. Passa aí! Passa aí! O Meda! Moça brava! Valente, meu! Você viu só? O que ela queria? Ela queria assaltar, assaltar. Ela queria acertar o nosso Cinegra. Ela estressou. Quem que era o Cinegra que estava lá? É o Herminho? É o Emerson, né? O Emerson Carvalho. Quase que ele foi atingido lá, hein, meu? Cada bocado até o Emerson. O que que é isso, fião? A polícia, mega operação em Pai Sanduão. Eu acho que o pior de tudo, meu, é o cara dar uma geral no C. Já pensou? Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim, aqui na câmera do Caldeão. Você com a mãozão na parede lá, ó. Você fica a mão na parede. E aí o cara vem e taca a mão por baixo lá pra ver o que você tem. Ô, o que que é isso, ó? Sei não, hein? Bom, essa. Se igual ele falou, o cara fica uma semana sem assoviar. Depois de uma geral dessa. Entendeu? O Dudu, se o cara gostar também, aquele mão de mão ali. Você tá louco, velho? Aqui, ó.